Fala, meus amigos e minhas amigas! O ex-presidente da República, o fracassado Jair Bolsonaro, fez um desafio ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos consideraram as palavras de Bolsonaro como espécie de piada, porque a situação dele não é nada boa. Curtam esse vídeo, eu vou explicar pra vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vamos lutar pra chegar aos 700 mil inscritos? Eu conto com você, meu companheiro e minha companheira. Dado o recado, sem delongas, eu vou direto ao ponto. Bolsonaro está dizendo, aliás, disse na reunião do PL, ele participou por chamada de vídeo, ele disse que vai voltar pro Brasil, ele disse que vai andar pelo país inteiro e a sua meta é eleger mil prefeitos. É, mil prefeitos. O ambicioso Bolsonaro está aí com essa meta. Meta bastante ousada, pra quem não consegue, por exemplo, explicar o inexplicável, o escândalo dos diamantes, a suposta propina no valor de 16,5 milhões e as ações que ele enfrenta no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu abro aspas, disse Bolsonaro, tá na coluna de Paulo Capelli do Metrópolis, conversei com Braga Neto, ele não é candidato a prefeito aí no Rio, é um bom nome, mas não pretende disputar as eleições porque tem plano maior, de ajudar a coordenar o partido em Brasília. tem um plano de andar pelo Brasil, como pretendo andar, como minha esposa pretende andar. Imagino que dê para fazer umas mil prefeituras. Bolsonaro foi aplaudido pelos dirigentes do Partido Liberal, e ele foi mais além, pediu calma, pediu paz ao partido, e pediu que os filiados não entrem em brigas internas desnecessárias. É clara e evidente que o Lula derrotou o Bolsonaro nas urnas, recebeu mais de 60 milhões de votos, entrou para a história. Mas o bolsonarismo continua vivo. Lula tem quatro anos para derrotar o bolsonarismo e os seus seguidores. E como o Lula pode derrotar? Estar fazendo um governo voltado para o povo brasileiro. Esquecendo os banqueiros, o sistema financeiro, tendo uma base sólida no Congresso Nacional, evitando escândalos no governo, um ministro errou, bota para fora. Não tem conversinha de estar passando a cabeça, não. Bota para fora e pede para o partido escolher outro. Pelo menos é assim que eu penso. Ver quem de fato é aliado. Eu vi uma matéria de que Lula foi para o Paraná, e não convidou o Roberto Requião para participar de uma solenidade que envolvia indicação para a Itaipu. O indicado é o Enio Verri, do PT. Enio Verri. Eu acho que esse distanciamento do Lula com o Requião é um equívoco. Eu penso que o Lula poderia tentar rever essa situação porque Requião, vejam só, esteve com o Lula nos piores momentos, mesmo sendo do MDB, foi contra o Temer, ficou ao lado da Dilma no golpe até o fim, se filiou ao PT, foi candidato a governador num estado majoritariamente bolsonarista para que Lula não ficasse sem palanque no Paraná. Estado bolsonarista e lavajatista. Então eu acho que Lula deve saber, e eu acredito que ele sabe, quem de fato é o seu amigo de verdade e foi seu amigo de verdade nos piores momentos. Às vezes a gente vê o presidente Lula, o governo dele muito entrelaçado com os grandes, com os grandes não, com a velha mídia, com essa mídia corporativa, mas na primeira oportunidade essa mídia corporativa ela vai querer tirar o Lula. Vocês viram a pesquisa do mercado financeiro? Do mercado financeiro, eles dizem que o governo está no caminho errado no que se refere à área econômica. Por quê? Porque eles são bolsonaristas ensandecidos, eles são loucos pelo Paulo Guedes. Então se o Bolsonaro anuncia a sua volta e anuncia que vai andar o Brasil, o Lula tem que ficar atento, tem que continuar trabalhando, porque ele já fez muita coisa, e não esquecer dos amigos verdadeiros da política. pelo menos é isso que eu penso. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.